Salve, salve família, firmeza total, Caixara na voz, grupo Los Compadres, estou aqui representando a Zona Norte, música Macedona Love, vai segurando mais uma pedrada que vai estar aí, e aqui eu passo o Mike, família do Otal Zero One. Minha quebrada, ZN, Macedônia, tamo em casa Me lido que eu e você, explorando a braça Já passamos várias vitiversidades da vida Com os pés no chão, eu lutei, fui atrás da conquista Não foi fácil uma guerra, um soldado desarmado Confuminado, defendendo o meu legado Enraizado e mantendo a disciplina Na humildade prevalece, assim segue a vida Os falsos não se cria, fica esperta, mentira No bolinho, no compô, bando de parasita Vários foram nessa, por causa de conversinha Se achava o monstrão, o rei, aqui da vila Que fazia, acontecia, jurava, pai de família Era brecha todo dia, foi pego de quebradinha Conspirou as ideias, embolou, meio de campo Foi substituído pra não ter outro churro A vida embaçada, ela é um desafio Você é o roteirista do seu próprio destino Só que Deus nos guia, nos dá a salvação Nos liberta do ódio e também da escuridão Várias fitas, várias vivências Decisões que me fizeram quem eu sou Oportunidades nunca me faltou Sempre pelo certo me escrever errado É sabadão ST, o sol tá estralando Na mesma citonia direto, vamos pro campo Futebol bem jogado, nosso meia tá inspirado Articulando a bola, esse time é embaçado A torcida vibra, cada drible vai a loucura Cada versos cantado, nosso estilo de rua Movimentando a estrutura, criando vários caminhos LC, Costa Norte, 5 niggas envolvidos Mutuando o cenário, fazendo nosso destino Colhendo o que foi plantado ao longo do caminho Na mesma medida, até o fim não desisto Na minha transparência, assim eu sigo vivo Mas nada é impossível, só basta acreditar Tenho fé e esperança, um dia vou conquistar Tenho fé e esperança, um dia vou conquistar Várias fitas, várias vivências Decisões que me fizeram quem eu sou Oportunidades nunca me faltou Sempre pelo certo me escrever errado Várias fitas, várias vitas, várias vivências Decisões que me fizeram quem eu sou Oportunidades nunca me faltou Sempre pelo certo me escrever errado Sempre pelo certo me escrever errado Sempre pelo certo me escrever errado Oh, 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 oh Obrigado.